Olá, o Valeu Valei está no ar e hoje é dia de edição especial, seja muito bem-vindo. A gente vai mostrar mais um veterinário em ação e conferir a assistência prestada por este profissional no campo. Direto de Curionópolis, no sudeste paraense, a nossa equipe de reportagem acompanhou a jornada de trabalho do médico veterinário Fernando de Freitas Francisco. E agora a gente vai conferir na reportagem de que forma ele exerce a atividade e contribui para a sanidade do maior rebanho comercial do mundo. O Pará foi o estado escolhido pelo médico veterinário Fernando de Freitas Francisco para exercer a sua profissão. Natural de Miguelópolis, no interior de São Paulo, ele é formado pela Universidade de Franca e desde 2004 presta serviços aos criadores paraenses. Vamos descobrir mais detalhes sobre esse trabalho realizado com profissionalismo e paixão. Vem comigo! Eu gosto muito da parte de gerenciar, eu gosto muito da parte de manejo. Então, onde eu chego, eu gosto de agregar valor no manejo, explicar como funciona, tentar adequar a estação de monta, adequar o manejo de pastagem, a tropa em si, conversar com os peões, agregar valor. Porque um veterinário, no meu ponto de vista, ele não pode chegar, vestir um macacão e ir para o brete. Ele tem que chegar, conhecer o local onde trabalhar, conhecer os vaqueiros que vão trabalhar com ele, pedir o que ele quer que faça, entendeu? Depois, por último, vestir o macacão e ir trabalhar. Um veterinário, para um fazendeiro, ele tem que ser que nem o médico da família. Ele confia naquela pessoa, aquela pessoa agrega valor para ele e ele sequer sempre aquela pessoa. Então, tem certos veterinários que trabalham com clientes que trabalham há 10 anos, 15 anos, 20 anos. Ele troca o pau e vai para o filho e vai embora. Parte do nosso trabalho como vendedor técnico de campo e parceria com os veterinários é encontrar dentro do portfólio Valer, do portfólio de soluções Valer, o que a gente pode agregar para dentro dos manejos que eles estão necessitando nas propriedades. Os técnicos da Valer, além de estar trabalhando no campo, eles também estão agregando valor junto com a gente, trazendo informações, trazendo clientes que a gente está indo visitar, entendeu? Essa parceria Valer-Veterinário-Campo é primordial. A rotina de trabalho aqui na Aldeia Velha hoje vai ser a partação das nuvilhas. As nuvilhas que estiverem acima de 300 quilos, a gente já vai entrar com elas para a gente passar o ultrassom, fazer a avaliação ginecológica e usar o sincronzinho nelas já. As nuvilhas abaixo de 300 quilos, as nuvilhas que não estão ciclando e por ser muito nova, a gente vai estar usando o Absolute nelas para aumentar o ganho de peso. E aí futuramente, daqui 3 ou 4 meses, a gente vai fazer novas avaliações nelas. Se ela for entrar ainda na estação de monta, a gente vai estar fazendo todo o trabalho com ela novamente. A opção de usar o Absolute nesses loches de animais é justamente pelo efeito que o produto tem muito rápido em potencializar o ganho de peso do animal. Marquinhos, a gente vai fazer a partação, vai tirar as nuvilhas com o score mais baixo, pegar só as nuvilhas mais cachudas mesmo, com o melhor score corporal. E essas nuvilhas que a gente apartar, as nuvilhas mais fracas, a gente vai fazer o Absolute nela, porque daqui aos 2 meses a gente avalia novamente. Se ela já estiver com o melhor score corporal, a gente já faz elas, tá certo? Certinho. E aí Foi observado nessa dovilha aqui Ela teve um abscesso no pescoço Provavelmente pode ser da vacina Que pode ter aplicado Ela deveria estar suja, o local Ou foi entrada com agulha que não estava cortando bem Foi com pelo dentro Ou alguma sujeira que criou esse abscesso Isso aí é corrigido com os treinamentos que o Leo vem passando pro pessoal E a tendência é cada vez mais diminuída Tanto é que poucas novilhas tem Foi uma ou outra que apresentou O correto seria cortar com bisturi Faz um furo pra drenar esse abscesso que tá dentro Depois jogar iodo dentro Pra secar e faz uma doramectina Que é o XL As novilhas já teve uma pré-apartação por peso e score corporal A novilhada mais pesada, que tá mais cachuda E agora a gente já vai levar elas pro brete E a gente vai pôr o ultrassom nelas Já vai passar o ultrassom pra pegar as que estão ciclando agora E aí a gente faz duas seleções ali no ultrassom Estou passando o ultrassom Estou pegando os cornos uterino E o ovário direito, o ovário esquerdo Estou procurando a imagem de um corpo lúteo Essa novilha também tem um corpo lúteo Essa aqui também vai responder bem A próstata grandina Ao sincronzinho Quando a gente pega os animais que estão ciclando Que tem um corpo lúteo A gente aplica o sincronzinho Ela vai sair no cio com certeza Então se você usar o produto Tem que usar em quem tá ciclando Os que não estão ciclando Não vai sair no cio A gente vai fazer a aplicação do sincronzinho A gente vai fazer no músculo da perna Aplica 2ml Daquele animal que tem um corpo lúteo E só esperar aí 72 horas aí Que esse animal vai sair no cio A gente vai fazer, apartar os animais Que estão com pó de dermatite E separar os animais para tratamento E os animais para cirurgia Os animais cirúrgicos a gente vai Estar separando ele posteriormente E já operando Os animais com grau mais leve Dessa pó de dermatite A gente vai estar usando o Bioxel e o Excel Para evitar bicheira nesses animais Os animais de casos agudos Que ele separa para tratamento A gente utiliza o Bioxel Um safety of water Que ele utiliza na dose de 1ml para 50kg Durante 3 dias do tratamento Esse é o produto que a gente tem utilizado na fazenda E tem dado os ótimos resultados de cura Os animais que tem essa pó de dermatite Que são animais quando tem um grau mais leve É mais fácil a gente cuidar dele Os entrando com medicamento Entendeu? Nesses graus mais leve A gente usa o Bioxel E o que a gente faz? A gente pega o animal Anestesia o local Faz uma anestesia local no casco Para tirar a dor do animal E a gente com a zineta A gente corta aquela parte necrosada do casco Aquela parte daquela podridão que tem no casco Depois que a gente limpa Corta ele bem cortadinho A gente entra com medicamento A recuperação é muito maior Porque você tirou aquele ponto de infecção Que tem naquele casco Essa recuperação é muito mais rápida Essa vaca aqui Ela tem um grau de pó de dermatite menor Essa vai responder bem ao antibiótico Entendeu? Então o Bioxel com aplicação nessa vaca Vai responder muito bem Então a gente vai fazer um ml para 50 kg A gente vai começar o tratamento hoje Vai fazer amanhã e depois da manhã Com isso aí com certeza vai diminuir bem Ou zerar esse gabarro que ela tem E a vida dela vai melhorar Porque ela vai tirar a dor Vai tirar essa inflamação E ela vai engordar mais Com certeza aí com mais 30, 40 dias Aí ela está em frigorífico O que é preciso para ser um bom médico veterinário Na tua opinião? Olha, é gostar Porque a gente dedica mais à profissão Do que à própria família É muita responsabilidade do Brasil Produzir carne de qualidade E disseminar uma genética melhoradora para todo mundo Nesse sentido O trabalho do médico veterinário É de fundamental importância Pois ajuda a profissionalizar Todos os elos da cadeia produtiva Aqui direto de Curionópolis No estado do Pará A gente volta contigo Paulinha na nossa casa É isso aí Anderson E parabéns ao Fernando Que hoje aqui no Valeu Valer Representou todos os veterinários brasileiros O Valeu Valer de hoje vai ficando por aqui Obrigada pela audiência A companhia E o carinho de sempre Eu te espero na próxima edição Até lá Tchau, tchau A dica Valer de hoje é pra você Amigo pecuarista que sabe a importância De ter um animal saudável E ganhando peso principalmente na desmama E na terminação É justamente nestas fases Que temos que cuidar direitinho Da nutrição E do manejo dos animais Para diminuir os efeitos negativos Do estresse Como a perda de peso E o atraso no desenvolvimento Pensando em ajudar você Produtor nessa tarefa A Valer apresenta hoje Dois kits promocionais do Absolute Quem está aqui comigo É a gerente de produtos da Valer Patrícia Pádua Ela que é responsável pelo Absolute Patrícia, conta mais detalhes Então pra gente Dessas duas promoções imperdíveis São imperdíveis mesmo Paulinha O primeiro kit É o kit muito mais Absolute O produtor compra um frasco De Absolute 500ml E recebe junto nesse kit Um frasco de Absolute 50ml É 10% de desconto Paulinha Uma ótima oportunidade agora na campanha E o outro kit é o kit aplicação Que é essa exclusiva caixa de transporte Contendo 10 frascos de Absolute De 500ml E além disso O produtor recebe Uma pistola para aplicação do produto Que é essa daqui E um kit de agulhas É muito mais saúde Resultado e força É isso aí Patrícia Então não perca tempo Vá até uma loja agropecuária Ou cooperativa Próxima da sua região E peça pelos kits promocionais Do Absolute Absolute Mais saúde Mais força Mais resultado Mais resultado